Com causa a cultura de direitos, agora juntou a fome com a vontade de comer e vamos ser mais uma trincheira na defesa da cidadania, na defesa dos direitos, direitos de todos, direitos de ser feliz, direitos de exercer a cidadania e seu protagonismo num país como o nosso, na democracia que a gente sonha. Com causa abrindo esse espaço e a gente vai aí dialogar, estabelecer uma relação com a juventude, com a mulher, com o idoso, com todo o segmento da sociedade, porque todos os dedos da mão se juntam para trazer a realidade para onde a gente quer que Deus esteja.